Levando com o atacante Douglas Bajo, vou falar dessa semana de preparação para o duelo contra o ABC. Bajo, queria que você falasse um pouco como que tem sido, como que foi a conversa após essa vitória contra o Ceará, uma vitória mais lúscua em casa, onde você iniciou a partida como titular. Queria que você falasse também um pouco do seu sentimento de ter contribuído para esse resultado. Cara, muito feliz desse resultado, primeiramente, de um grande resultado vindo de um resultado contra uma grande equipe, que é a do Ceará, que ano passado estava na Série A, e a gente conseguiu uma belíssima vitória, conseguindo fazer três gols ali no primeiro tempo, e depois a gente fez mais um ali no segundo tempo. Então, muito feliz por ter ajudado a equipe como assistência, feliz também de ter... ter começado o jogo, mas é mérito de toda a equipe, fruto de muito trabalho, de muita entrega, de muita dedicação. Eu acho que essa vitória aí foi uma vitória muito importante para seguir em busca da briga ali pelo G4, em busca pelo acesso, então essa vitória foi muito importante. Mas agora passou, né? Passou. Esquecer... Esquecer não, comemorar mais um pouco, mas também já focar no duelo contra o ABC segunda-feira, né? Que é uma equipe que está ali na parte de baixo, mas a gente tem que ter muita atenção, trabalhar forte essa semana, trabalhar firme essa semana, para, se Deus quiser, fazer um grande jogo na segunda-feira. Marjo, eu queria que você faça um pouco sobre esse grupo, né? Você falou que você iniciou, você vinha sendo titular, capital da equipe, iniciou novamente com a abraçadeira, né? E a gente vê que é um grupo que se desprende de vaidades pessoais em prova coletiva. Entra um, sai outro, está sempre todo mundo querendo o bem para o Novo Horizontino. Eu acho que desde o trabalho, assim, do início de trabalho do professor, né, professor Eduardo, né, de toda a comissão, eu acho que o nosso forte foi o grupo, né? E nessa Série B não está sendo diferente, né? Já teve vários jogos aí, vários exemplos, né, dos jogos aí que nosso banco entrou e decidiu a partida. Então, é todo mundo que está buscando seu espaço, querendo jogar, mas todo mundo também sabendo que o Novo Horizontino está à frente de tudo, né? Então, o nosso grupo é muito forte, muito focado, são jogadores experientes, junto com os mais novos também. Então, o grupo está fechado para fazer um grande ano, terminar, né, um grande ano subindo para a Série A. Tem que se falar um pouco sobre isso, né, essa expectativa por conseguir algo maior. O que vocês têm conversado entre vocês sobre isso, né? Possibilidade de se fazer história, de cravar o nome, o professor Cadu, que está sempre conversando com o grupo também, fala sobre isso, legado, né? Como que é para vocês, jogadores, como que é para você, pessoalmente, essa questão? Cara, eu acho que está sendo um ano mágico aqui, né, para a gente do Novo Horizontino, né? Está sendo um ano mágico, a gente ali começou a A2, né, subindo, né? A gente tinha um objetivo que era votar a elite, né, do Campeonato Paulista, e votamos, conseguimos. Depois tivemos o objetivo de fazer os 45 pontos, e graças a Deus a gente conseguiu também. Agora, acho que a gente não pode parar, né, é, feito o que eu falei, é manter o foco, é trabalhar muito. Eu acho que esse grupo é um grupo que sempre, quando precisa, dá a resposta, né? É um grupo forte, é um grupo trabalhador, é um grupo que está, feito o que eu falei anteriormente, é um grupo que está todo mundo junto, e busca de um só objetivo, que é fazer histórias, né? Fazer histórias aqui no Novo Horizontino, eu acho que vai ser bom para todo mundo, colocar esse time numa Série A, e espero que a gente consiga, espero que a gente consiga, que a gente vem trabalhando duro, trabalhando forte, para ir em busca desse sucesso. A conta do professor são cinco finais em casa, né? Já temos uma na segunda-feira, quanta torcida pode ser fundamental nesse momento? Eu falo assim, na roda assim, eu falo que a cada jogo, a cada jogo, eu acho que desde o início da Série B, cada jogo foi uma decisão para a gente, foi uma final. E eu acho que aqui dentro da nossa casa a gente já mostrou que é muito forte, né, desde o início do ano. Então, o torcedor é importante, né, o torcedor é importante para estar junto ali com nós, para incentivar a gente, para cantar, para dar moral, dar força. E já vou apelar aqui, espero que segunda-feira eles compareçam em bom público, para se Deus quiser a gente conseguir a vitória.